Você quer conectividade no controle da disponibilidade do seu caminhão? Disponibilidade é a palavra-chave para a eficiência do negócio. Afinal, caminhão em operação significa rentabilidade. E é por isso que a Scania segue evoluindo em suas soluções. Através da tecnologia de conectividade, é possível acompanhar, em tempo real, as necessidades de manutenções específicas de cada veículo. Podendo assim, programar paradas personalizadas, ágeis e otimizadas. E para potencializar a eficiência dos processos de manutenção, a Scania traz uma novidade exclusiva, a Control Tower, que garante serviços de oficinas com execução no menor tempo possível, gerando redução de até 30% no tempo de parada do veículo. Afinal, como a Control Tower funciona no detalhe? Unindo conectividade e inteligência de gestão, é realizado um mapeamento e definidas cercas virtuais em torno das casas Scania. Assim que o caminhão se aproxima para realizar a manutenção programada, a equipe técnica da Scania e das concessionárias são notificadas e passam a acompanhar indicadores de tempo de todo o processo de atendimento do veículo, desde a chegada na oficina até a liberação do veículo para retorno à operação. A Control Tower atua proativamente junto à concessionária Scania quando há qualquer risco de atraso no processo de manutenção, com suporte técnico, diagnósticos rápidos e precisos e novas alternativas, aumentando assim a disponibilidade e rentabilidade da operação do cliente. Após a conclusão do atendimento, indicadores de disponibilidade são compartilhados com os clientes para o acompanhamento da performance da manutenção. É assim que a Scania inova e revoluciona a disponibilidade e eficiência da sua operação. Control Tower é a solução inteligente para você extrair o melhor do que um Scania pode oferecer para o seu negócio. Conheça! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL